Gosto assim. É. Eu só gosto, só faço, só ia se fosse pra sair na bagaceira, no outro dia. O conteúdo é bom na madrugada, o Paracédio tá filmando a bagaceira, com todo mundo doido de verdão. Eu pensei que ele ia falar outra coisa, Jesus, eu bato, meu Deus! Não, mas é legal, é uma cachaçada, vem a galera, você aqui, ó, é quem tá bebendo. Você não é da igreja, Júlia, tá vendo? Amém! Glória! Mas tô vendo aí ainda, tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. É, tem que olhar direitinho. Queria ir pro Virgulino também, mas... Você nunca viu não, foi aí? Não, já fui pro Virgulino, mas vai ter festa agora, dia 5, eu tô vendo. Ah, ela sabe tudo. Seus pais não deixam não, é? Deixam. Mãe, deixe, viu? Eu tô falando de casa não! Não, você tá meio que usando o policast pra dizer, mãe, ó, se você só não deixar, você vai estar mentindo, eu vou estar saindo como mentirosa. Escute, tem coisas assim, né, que... Não, mas eu fui pro Big Love, ela foi e deixou de boa. Marfinha? Sim. Tu foi, bicho? Ah, fui não! Ah! Não sei tanto, menino. Quem é que monta seus looks? Eu. É? Aprendeu com quem? Na internet, eu vejo. Esse aqui foi imprado na Lauren Pro, tá? No Pinterest? Vejo também. Tiro print de vários. Porque é difícil, vai, montar look. É difícil... Oxe, é muito difícil, pô. Como é? Montar look, eu só sei o básico. Tirar o branco do preto e o preto do branco e não botar lista com lista. A única coisa que eu sei o básico é isso. Ô, Miglis. Miglis, vamos misturar umas cores aí, né? Não, não. Ah, sim, eu gosto muito de montar looks, eu gosto. É? Monto da minha mãe e tal, quando ela vai sair, sou eu. Ah, é porque não faz um quadro com sua amiga montando looks. Bota assim, qual a idade dela nos meus looks? É. Quantos anos ela tem nesse look? Aí vai dizendo. É. É, eu vou fazer a maquiagem nela. Bota um look de piriguete, né? É, do jeito que ela gosta. É assim que ela gosta mesmo. Piriguete. Ela ama assim, então é normal. Será? Hoje tem algum famoso que você tem vontade de gravar? Oxi. Quê? Vários. Quem é um? Tem um com os mais, né? Que eu gosto bastante. Já viu ele já? Já, já vi. Já gravou com ele? Já deu foto? Não, não. Mas foi assim de longe. Não, perto, perto. Ah, tem vários, pô. A Virgínia também eu gosto bastante. Eu já vi a Virgínia duas vezes, ó. Um inteligente, velho. Gosto também dele, gosto bastante. Gosto de boa, Álvaro. Ah, no Bojasu, ele tava... Doidinho. Ele dormindo na casa de mãe. Hum? Hum, foi mesmo. Esses eventos é muito bom de conhecer pessoas novas, velho. Hum, hum. Às vezes pode sair tanto ideia legal desses eventos. Por isso que é bom estar indo... Robson, pois a gente vai. Hum, hum. Robson, se você não for. Escuta, eu tava falando com a minha namorada que... Eita, ela vai também. Não, não, se liga. Eita, vai ao trio. Eu tava falando com ela que... Antes de eu gravar, eu recebia convites. Mas eu não fiz. Pra quê, Robson? Pra fazer o quê, Robson? Era isso que eu vou fazer o quê? Robson? Era a Playboy, os convites? X-Cude, pra ir pra frente. X-Vídeo, era a Robson. É, X-X-X. Enfim. E aí eu recusava. Porém, agora, como nós somos digitais influencers... Com certeza. E nós temos que ter conteúdo, né? Pra levar sempre a inovação. Isso, isso. Nossos telespectos. Eita, arrasou. Então, nós temos que ir, velho, pra essas coisas. Você acha que você, quando se envolver com alguém, vai ter essa liberdade? Porque eu já passei por pessoas que, não. Ou você grava vídeo, você fica comigo. Aí eu disse, tchau, viu? Meu guiampão é no vídeo. Quem é peixe a falar isso? Não, mas tem. Você não tem noção, não. Tem, pô. Tem mesmo, já. Tem, às vezes, o cara tá tão apaixonado. Júlia, grava mais vídeo, não. Não sei o quê. Porque, às vezes, quando você grava vídeo com pessoas, eventos, você tem que sair. Você tem que conhecer pessoas novas. A internet, ela foi feita pra isso. Conhecer pessoas novas. Lugares novos. É verdade. Trabalhar na internet é isso. É liberdade geográfica. Ah, tá onde? O Morro de São Paulo agora. Vum, vai pra onde? Vum, vai. Entendeu? É isso. E não tá tempo de ficar, tipo... Sim, é. Então, às vezes... Ah, porque você não tem relacionamento sério. Vai, porque eu não tenho tempo, não, pra estar com... É porque eu não achei uma pessoa de dois metros ainda, né? Um pouquinho difícil aí. Qual a sua altura? Eu tenho 1,81m ainda. Eu vou crescer um bocado. Eu tenho 82, aí. Não, 81, eu acho. É alguma coisa assim. Perto é alta, vamos, bicha. Ah, é um bocado. A sua amiga fica perto de tu, né? Aquela aí é 1,50m, eu acho. Tem quanto? Olha, quase. Como eu digo, é um gnome. Mas eu sou bastante alta mesmo, o povo. O povo, quando me vê na rua... Você acha que isso atrapalha? Em quê? Em questão do namoro? Em questão dos caras querem, tipo, chegar e ter medo. Dizer, cara, ela é muito grande, velho. Não, tem os pequenininhos que chegam. Não, pô. Ah, tem os pequenininhos que chegam. Tem os pequenininhos que chegam, eu faço... Ai, ai, né? A olhada, a olhada. Porque os pequenos vão olhar assim, carai, como ela é munchareu, o caminho vai virar. Vai, vai, boca. Não, pô. Nesse happy holiday que a gente tava falando antes, eu no Tinder, ela é maceia o pá, pá, pá. E o povo, por foto, a gente não sabe, né? Aí eles falam assim, eu vou pro happy holiday. Cara, eu vou também. O cara passou assim longe, eu fiz... Ei, Mari. É aquele, é? Eu acho que ele batia aqui, por aqui, olha. Olha aqui, olha. Não tá certo, não, pô. Não, pô. Não, pô, não quero, não. Aí eu ficava fugindo, né? Eu ficava fugindo, ele passava e eu... Mari, bora lá. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? E olha que ele era amigo do primo dela. Era, pô. Aí ele já passou a televisão, olhava assim. Aí eu, tchau, virava as costas. O modo do Tinder é esse, né? Tipo, a gente tá lá empolgadão. Carai, que mina lá, gata do carai. Não sei o quê, aí não sei o quê. Aí tá lá, médica não sei o quê formada. Aí não faz nada. Bancada pelo mundo e o fundo. Pelos velhos da lancha. Pô, mais uma vez, eu dei like no cara, que ele só tinha foto do pescoço pra cima. Aí eu disse, não. Bonito, pô. Bonito, o cara. Bárbado. Comecei a seguir no Instagram, ele não era não. Eu disse... Aí eu disse... Aí ele, não, pô, bora pra São Paulo comigo. Eu disse, ah... Eu tô saindo da minha casa pra praça. Imagina, pra pra cima, imagina. Assim, não, porra. Aí eu deixei ele seguir no Instagram, pronto. Minha mãe mesma fala, pô, eu converso com as pessoas. Aí minha mãe fica, Júlia perguntou a altura. Eu disse, não, eu vou perguntar. 1,60. Eu bloqueio, pô. Eu não vou ficar conversando com uma pessoa, não. Então, coxa. Sério, Júlia? Sério. Ficar conversando lá, querendo encontrar, eu não vou me encontrar, não. Eu prefiro logo... Como é que uma mulher consegue sair da linha do homem, assim, tipo, o cara fica, vamos se encontrar aí. Não, Taldi, como é? Vocês têm um jogo de cintura, né, vocês mulheres? Não, eu enrolo, enrolo. Não, pô, eu sou uma pessoa terrível. Eu falo assim porque... Você percebe que a pessoa realmente é quando ela reconhece. Sim, isso é legal, é. Eu também. Sou mesmo, pô, velho. Às vezes eu marco tipo amanhã, eu digo, é amanhã, e amanhã não é amanhã. Não é amanhã. Não, não vai não, enfim. Não, eu já falei, tipo amanhã. Aí depois a minha faz, tchau, eu digo tchau e pronto, aí não vejo mais. Mas aí que tá, pô. Sou uma pessoa terrível. Por quê? Não sou terrível assim, sou péssima. Por quê? Quando a pessoa perde a vontade, aí chega a minha vontade. E aí? E aí? Então, o jogo da pessoa, ela tem que dizer que perdeu a vontade com você, pra ele não perder a vontade e você se interessar. Mas também tem gente que quando perde, eu digo, glória a Deus. Amém, obrigada. E pra que você dá médio nesse, então? Vem, às vezes eu dou, pensando que é bonito. Mas uma conversa vai a besta, que eu digo, não, pô, cancela. Cancela. Aí o povo, me dê seu WhatsApp. Fala oi, pronto, some. Olha, uma rave que eu tenho de qualquer rede social é essa. Ah, não, por aqui é ruim. Eu não entro aqui. E por que tu tá ali, caralho? Eu sou assim, então... Me dê seu WhatsApp que eu não entro aqui. E por que você entrou? Se você não entra aí, você tá fazendo o que é que me pediu no WhatsApp, caralho? Não é não? Ih, mas já apareceu umas fotos esquisitas pra você, tipo... Demais, já. Oxi, pô. Apareceu já um monte de coisa, já. E não sei porque não é barrado, velho. Eu também não, caralho. É, aquelas fotos de flores e aqueles textos de motivacional aparecendo de coroa que tá no tinto, tá ligado? Não, e uns caras, velho, que botam a foto, eu boto lá, 22 anos. Onde você tem 22 anos? Um vai de 50, 59. Pelo amor de Deus, e bota lá 22, amor. Uma vez eu...